O que é isso? Oi, tudo bem? Você ainda está no colégio? É, no último ano. Tenho 18 anos. Ah, já está no último ano. Desgraçado nojento. Vamos começar o leilão. Vamos começar com os rins. Por que você marcou outro sem falar comigo antes? Você não queria mais clientes? O lance inicial é 100 mil. 132 mil e quinhentos. Temos 132 mil e quinhentos. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Dole três. Dole quatro. Dole cinco. Ummit immigration. Se você se envia e disse. Você está aqui, hein? Teve um terremoto, Tó. E você? Está nessa! Porque tentava vender os meus�s. Ele está nessa? Já faz meia hora. Me lembra? Fui eu que ganhei. Eu venci, onde é que eu pego o rim? Terminou? Eu preciso de alguma coisa, preciso de alguma proteção. Eu sei que o clima tá um pouco tenso, pessoal. Mas olha, vamos voltar pra disputa e nos animar, tá bom?